Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e hoje vou falar e usar com vocês sobre essa loção leve premium maravilhosa coreana da Primera. Galera, então essa daqui é uma loção leve que ela vai chamar AGVCN, Hydro Glow Treatment Essence. E ela é da marca coreana Primera. Aqui no canal eu já falei bastante da Primera, quem me segue, me acompanha, já conhece a marca e gosta. Mas muita gente não conhece porque não é uma marca viral que fica popular nos aplicativos, mas na Coreia ela é muito popular. Só que no Ocidente a gente não conhece tanto. Mas é uma marca do grupo da Morpacific, que a Morpacific é aquele grupo gigantesco coreano que tem as marcas que a gente mais conhece, porque ela é dona da Etude House, da Laneige, da Innisfree, da Suassu, da Primera, da IOP. Então assim, várias marcas muito maravilhosas. Então ela é do grupo da Morpacific, qualidade excelente. E ela é uma loção leve que ela vem assim separada, tá vendo? Porque ela é baseada no conceito de óleo e água. Aqui no Brasil poucas marcas falam disso, mas na Coreia as marcas falam mais disso. Que a nossa pele é uma combinação de várias coisas, incluindo o óleo e a água. Acredito que aqui no Brasil não fala tanto, porque aqui no Brasil a gente tem na cabeça que nada pode ter óleo. Porque se alguma coisa tiver óleo, nossa pele vai ficar mais oleosa, vai dar acne, então nada pode ter óleo. Mas assim, a nossa pele é composta por óleo, a gente produz óleo. Então esse é um conceito que é pra equilibrar a produção e a nossa pele de óleo e água. Então é pra ter assim um nível de hidratação perfeito pra nossa pele. Não é pra ficar enfiando óleo pra deixar nossa pele oleosa ou muito pesada. É só pra realmente ter esse equilíbrio. Então aqui ele é todo baseado nesse conceito de óleo e água. Então ele vem em duas fases. Vem essa fase que é mais aquosa, mais levinha. E vem isso daqui que é realmente uma fase assim, que vem com mais óleos na composição, que é mais grossinha. E pra usar a gente chacoalha e passa. Já vou chacoalhar pra mostrar pra vocês. Mas quero olhar um pouquinho o que a marca fala dele. Ele vai chamar Hydra Glow Treatment Essence. Ele vem em 150ml. Falando um pouquinho da embalagem, é uma embalagem premium de vidro. Muito, muito, muito maravilhosa. De muita qualidade. Muito linda mesmo. Aqui na tampa a gente vai ter a nova logo da Primeira. Que ela sofreu um rebranding. Então ela tá com uma logo nova, muito mais moderna. Eu vou deixar aqui do lado um produto dela que é super famoso. E assim é bem diferente que ele tem uma aparência mais antiga que ele mais antigo. Mas é porque agora eles revitalizaram a marca e tá bem mais moderno. Então ele é todo de vidro. Aqui a tampa com esse detalhe. E na Coreia eles também estão com uma pegada muito sustentável. Então o que der pra fazer pra ser mais fácil de reciclar as coisas, eles estão fazendo. Então se você comprar uma coisa da Coreia e vier igual esse, não precisa achar que é falsificado. Por quê? Porque ele não vem com nada impresso no vidro. Ele vem só escrito aqui nesse adesivo. E esse adesivo ele vem com uma pontinha pra você puxar e tirar pra poder jogar o adesivo fora. E o vidro também pra poder reciclar mais fácil o vidro sem ele tá com nada escrito nele, né? Então assim, um vidro bem limpo, sem nada escrito, então é mais fácil de reciclar. Então assim, se chegar e você já puxar e arrancar, vai ficar só um vidro sem nada escrito. Mas é assim mesmo. É pra ser fácil. Várias marcas coreanas estão fazendo isso, que assim é fácil de tirar o rótulo pra você reciclar mais fácil. E o que mais que a empresa fala? Fala que é uma essence, né? Uma loção leve que vai ter essa partezinha rosa de emulsão mais pesadinha. E a partezinha ali transparente é como se fosse uma loção bem levinha mesmo, aquosa. Ele fala que vai hidratar a pele profundamente, camada por camada, e melhorar a elasticidade da pele. Pra ser usado depois que a gente lava o rosto. Então loções leves é sempre depois que lavou o rosto a gente vai passar. Ele fala que ele hidrata profundamente por muitas, muitas horas e chega a hidratar até a décima camada da pele. Hidrata sim por oito horas e melhora a elasticidade da pele. Também fala que vai melhorar ali a aparência de poros. Ele vai ter esse conceito, essa tecnologia, né? Do equilíbrio de água e óleo. E quando você chacoalha ele, ele vira assim uma loção leve, emulsãozinha, bem levinha, né? Não é uma emulsão grossa, não. É uma emulsão bem levinha, assim, aquosa dessa mistura de óleo e água. Também fala que é uma fórmula de altíssima qualidade que é rapidamente absorvida pela pele. E mesmo assim consegue manter a sua hidratação. Ajuda ali a equilibrar o nível de água e óleo, acalma e diminui a temperatura da pele. Isso é uma coisa que eles buscam muito nos produtos coreanos. Porque lá na Coreia, eu nunca fui, né? Infelizmente, espero em um dia. Mas pelo que eu leio, lá o clima, sim, é bem quente, bem úmido. Então eles adoram produtos que ajudam a resfriar a pele, diminuir a temperatura da pele. E também acalmar a pele. Também os ingredientes chaves que a marca coloca. Ele vai ter o Madecassoside, que é um ingrediente calmante muito famoso. Ele vai ter complexo de sementes, que é um conceito, é uma marca registrada dessa marca Prime Ra. Esse complexo aí de óleos, de extratos de sementes. Vai ter probióticos e vai ter peptídeos. Ele tem fragrância adicionada, mas ele não tem álcool adicionado. E procurando na lista de ingredientes, eu achei ingredientes mais legais ainda. Então ele vai ter um ácido hialurônico especial, que consegue reter até 5 vezes mais água do que o ácido hialurônico tradicional. Ele vai ter adenosina, escolano, glicerina, colesterol. Aqui eu tô falando muito de produtos com colesterol, porque realmente o colesterol tá entrando em várias formulações. Porque a nossa pele é composta de vários tijolinhos. E o colesterol ajuda a preencher esses tijolinhos pra nossa pele ficar saudável. Também vai ter outro tipo de ácido hialurônico. Então tem vários tipos de ácido hialurônico nesse produto. Vai ter diversos óleos, extratos botânicos e vai ter ingredientes fermentados também. Então é uma loção leve muito completa. Por quê? Porque vai ter os ingredientes fermentados pra melhorar a qualidade, a saúde da pele. Vai ter esses óleos, esses extratos botânicos também vão melhorar a saúde da pele. Vai ter os peptídeos que vai melhorar sinais da idade, linhas finas, elasticidade. Vai ter a Madecassoside que vai melhorar ali, acalmar a pele. Vai ter esses diversos tipos de ácido hialurônico que vão hidratar profundamente a pele. Então assim, se você tem pele oleosa e quiser usar só isso daqui, um protetor solar, já vai ser maravilhoso porque ele é super completo. Pele mista, pele seca. Use esse daqui e depois faz a sua rotina com sérum, com creme. Pode usar de manhã e à noite. Não tem ácidos que vai deixar a pele fragilizada contra o sol. Nem nada disso. Tem só coisas que vai fortificar a pele. Isso é uma marca registrada da Primera. A Primera é uma marca que tem diversos tipos de produto, em diversas categorias, mas nenhum produto dela vai sensibilizar a pele. Todos os produtos, todas as categorias é para cumprir ali a função e fortalecer a pele enquanto ele cumprir essa função. Então vai ter... Já tem resenha aqui no canal do limpador. É dois em um dele que tira a maquiagem, tira protetor solar à prova d'água e não resseca a pele. Vai ter o retinol com vitamina C em baixa concentração, que vai melhorar sinais da idade, aumentar a produção de colágeno sem ressecar a pele. Então todas as etapas, essa empresa tem ali os produtos, mas tudo para melhorar a saúde da pele. Então agora vamos passar ele. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que o único ponto negativo dele, que não é exatamente um ponto negativo, mas para mim, que já usei essa outra coisa, é... Que é o quê? Eu tenho o limpador 2 em 1 deles, fiz resenha aqui no canal, gosto muito. E o problema é o quê? É que o cheiro, a fragrância do limpador 2 em 1 e desse aqui é a mesma fragrância. Acredito que é porque eles estão dentro da mesma linha da marca, que é essa linha AGVCN. Porque eu tenho outros produtos da marca que não tem esse cheiro. Mas o limpador facial e esse aqui tem o mesmo cheiro, a mesma fragrância. E como eu comecei a usar o limpador facial muito antes, comecei a usar... Não sei se, acho que do começo de 2023, então já estou acostumado com aquela fragrância. E a nossa cabeça, ela identifica cheiros. Então aquele cheiro do limpador facial está identificado na minha cabeça como um cheiro de limpeza, de limpar a pele. E daí depois eu comprei isso aqui mais para o final de 2023 e quando eu uso ele, parece que eu estou limpando a pele. Sabe? Parece que eu estou passando sabonete na pele, porque é o mesmo cheiro, porque minha cabeça já gravou. Então assim, se você já usou outro produto, você vai ter essa mesma sensação que eu. Se você não usou outro produto, você não vai ter nenhum problema, porque é um cheiro muito gostoso. É uma fragrância, um docinho leve, muito gostoso. Mas como eu usei o outro antes, ficou grudado na minha cabeça. Aí parece que eu estou passando um sabonete, mas não é um sabonete. Então assim, é o único ponto negativo para mim que eu já usava o outro da marca, né? Mas para quem nunca usou, não vai ser um ponto negativo. Então olha, agora a gente vai chacoalhar. E uma coisa engraçada é que a própria marca chama ele de hashtag milkshake de morango. Porque quando a gente chacoalha, ele fica um rosa bem levinho, parecendo um milkshake de morango bem natural. Aquele rosa bem levinho, quase branquinho, sabe? Mas vamos chacoalhar agora. E ele dura muito, viu gente? Eu usei ele mais de um mês e olha onde ele está ainda. Então, talvez uns quatro meses para mais vai durar um desse. E assim, é uma marca mais premium, mais cara, mas não é extremamente cara. Assim, ainda é super ok para comprar, ainda mais que vai durar muito tempo. Então agora, chacoalhando. Olha só, na câmera, eu já percebi mostrando ele em outros vídeos, que ele parece muito branquinho. Mas ao vivo ele é um rosa bem clarinho. É igual um milkshake de morango assim, mais natural, sabe? Bateu ali morango, uma batida de morango. Bateu morango ali com leite, sabe? Aquela cor bem levinha. Então a gente chacoalha. E para usar ele, a gente pode usar ele ou em algodão. Se você for usar em algodão, eu recomendo esses aqui, asiáticos, que dá para comprar nessas lojinhas asiáticas de shopping, na Liberdade, na Daiso. Que eles são, deixa eu pegar um aqui para vocês. Que eles são assim, quadradinhos e fininhos. Porque daí eu sinto que eles não absorvem, não desperdiçam tanto o produto. Olha, então você coloca ele aqui e daí você pode espalhar ele pelo rosto. Também não deixa tanto fiapo, porque aquele tradicional, redondinho, deixa muito fiapo, absorve muito o produto. Mas eu não gosto de usar ele com algodão. Eu gosto de usar ele direto na mão. Então você pode usar ou com algodão ou direto na mão. Daí é bom chacoalhar ele bastante antes de aplicar para fazer essa emulsão de óleo e água. E olha só, ele é bem líquido, tá? Não é uma emulsão... Nossa, tá até escorrendo. Não é uma emulsão que fica grossinha não, tá vendo? É bem, bem líquido. Daí agora a gente aplica por todo o rosto. Acabei de tomar banho. Meu rosto está limpinho. E assim, gente, eu mencionei muito que ele traz o equilíbrio de óleo e água, que ele forma uma emulsão. Mas quem tiver pele oleosa, não fica com medo dele, porque ele é muito líquido. Muito líquido. Não é pesado. Não fica pegajoso. Ele já vai dar uma hidratada. Então você pode usar só ele, um protetor solar, durante o dia. Porque sua pele já vai estar cheia de água, cheia de benefícios. E assim, ele deixa um vício bonito. Mas, gente, é zero pegajoso. É super sequinho. É uma aguinha hidratante. Não é uma aguinha, assim, extremamente leve, que você passa e não hidrata nada. É uma aguinha hidratante. Mas quem tiver pele oleosa, não fica com medo dele. Porque ele não é oleoso. Ele é super hidratante. Gostoso. É super fácil de usar. Todas as idades, todos os tipos de pele. Usar de manhã e à noite. Tem esse cheirinho, né? Que é o mesmo cheirinho do sabonete. Então, assim, pra mim é um pouco conflitante. Mas é um cheirinho gostoso. Um cheirinho floral docinho. Mas, assim, super leve. Você só sente na hora que passa. Não incomoda. E, gente, é uma marca maravilhosa. Já tem alguns vídeos especiais dessa marca. Que, assim, depois começa a usar. Eu, pelo menos, fiquei, assim, apaixonado. E essa é a sense. Gente, lá no meu grupo do Telegram vai ter gente assistindo aqui. Mas quem não participa lá do grupo... Gente, assim, a galera ama. Quem comprou esse produto ama. Tem mini dele também. Vou deixar aqui embaixo, gente. O link dos minis. Vou deixar aqui embaixo o link do full size. Vou deixar aqui embaixo o link do meu Insta, que eu sempre posto novidades. O link dos meus grupos de promoções, que sempre tem cupom de desconto pra você conseguir comprar ele mais barato. E ele, galera, é coreano. Então, eu compro direto da Coreia. Vai estar tudo explicadinho aqui embaixo. Então, deem uma olhada. E, assim, gente. É só comprar, aproveitar. Lembrei agora que tem a mini. Então, quem tiver medo de comprar o full size, achar muito caro, né? Não quiser gastar de uma vez, compra a mini. Tem, assim, vários produtos da marca de minis. Dá pra comprar vários pra vocês testarem e com certeza se apaixonar. E é uma marca excelente pra quem tem a pele sensível. Porque nem o produto da marca é forte pra sensibilizar a pele. Todos têm muita tecnologia, realmente, pra acalmar a pele. Pra cumprir a função sem sensibilizar. E, assim, todo tipo de pele. Todas as idades. Todo mundo pode usar. Que é maravilhoso. Gente, assim, já secou. A pele fica extremamente aveludada. Extremamente macia. Ai. É um produto, assim, realmente maravilhoso. Então, super indico. Super recomendo. Se você já usou, escreve aqui embaixo o que você achou. Se você ainda não usou, escreve aí se você gostou. Se você vai comprar. Se você usar depois dessa resenha, volta aqui pra contar o que você achou. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like. Se inscreve no canal. Próximo vídeo, galera. Tchau.